O tempo do Advento não é um tempo de uma espera passiva. É a espera da certeza de que o Messias vai chegar. O Deus que se fez homem, que nasce pobre numa manjedoura e nos dá o maior exemplo de humildade. Padre Lucas, como é que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo? Bora jogar, Moisés? Não, tô só olhando. Quando eu disse que ontem à noite os meninos ficaram chamando ele de bichinho lá na rua. Eu não quero saber dessas coisas, Juliana. Agora esse cabelo, hein, menino? Já tá na hora de cortar, não tá não? Ajeita essas penapas. E aí, menino triste? De sempre. O que é que eu faço com você, meu filho? Explica. Nem tudo é doce colorido pra todo mundo. Você quer relaxar? Ai, mãe, ele não fala. Você é tímido? Não sei. É tímido. Essa vizinha aqui da frente, padre, não. Ela mexe com esses negócios de macumba. E depois que o Moisés começou a ter amizade com essa menina, ele não sai mais desde dentro daquela casa. Meu Deus. Não. Você acha que ele é feliz? Você acha que ele é feliz? Você já observou ele? Eu vi o cara de futebol com mulher e desde criança. Não importa, ele tá sempre no canto. Todos os minutos brincando, ele tá sempre no canto. Não, eu não consigo entender isso. Você me importa o coração. E aí A CIDADE NO BRASIL